Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre dois As super importantes que você aí de casa, mulher, tem que ter em um relacionamento. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na ímbra de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Quando a gente fala em autoconfiança, a gente fala na confiança que a mulher tem em si mesma e é muito importante que você confie nas suas potencialidades, na sua capacidade de realização em tudo aquilo que você pode fazer de bom para o outro, para você mesmo, sabe? Trazer à tona coisas que não existem, projetos, sabe? Uma pessoa que fala, vamos, vamos fazer acontecer, vamos lá, vai dar certo, você confiar no seu taco. Porque isso é atraente por si só. Uma pessoa que confia em si mesma, ela emana para o universo coisas muito positivas. É muito legal você ficar ao lado de uma pessoa autoconfiante, sabe? Você tem a sensação de que, uau, vai dar tudo certo. Nossa, eu estou super confiando porque a pessoa passa isso, é muito bom. E autoestima é a estima que você tem por si mesma. É muito, muito, muito importante. Pessoas que têm uma autoestima elevada são pessoas altamente atraentes. Elas têm um enigma, um imã na realidade, sabe? Que te ali atrai. Você fala, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Porque, tipo, você chega até a ser uma coisa assim, ai, o que será que ela tem? Por que isso, sabe? Parece uma pessoa assim que é muito legal. Então seja essa pessoa, seja uma pessoa que confia em si mesma, seja uma pessoa que saiba o seu valor. Até porque quando a gente sabe o nosso valor, a gente não aceita menos do que a gente merece. Você não vai ficar pegando essas tranqueiras aí que só quer bagunçar o seu coração. Epa! Você vai falar, aqui não. Não gasto tudo isso, não sou toda gostosona, né? Todo investimento, pensa em todo investimento que você fez aí na sua vida. Tem anos de estudo, né? A sua academia, né? Os seus creminhos aí em antirruga, suas maquiagens pra vir um vagabundo e bagunçar com o teu core aí. Não, ninguém bagunça com o nosso coração, não. Autoestima. Escolha pessoas legais para estar ao seu lado. Pessoas que vão agregar. Você tem que investir em você. Porque quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente não... A probabilidade de você sofrer, de você pegar um cara que não presta é menor. Porque se você sacar já que o cara não presta, por se amar primeiro, você vai dar o pé e falar isso eu não quero pra minha vida. Isso você não tem que aceitar. E a gente tem a probabilidade maior de atrair gente bacana do nosso lado, sendo assim, né? Porque geralmente esses cafajestes, eles veem que a mulher é bobinha, né? É uma idiota. E falam assim, ah, essa daí aceita tudo. Aí faz e acontece, né? Chega meia noite, né? Chega meia noite em casa. Chega uma hora da manhã. Faz e acontece, ele faz e acontece. Né? Mas não, com você não. Tem que ter respeito. Porque você se ama, você se respeita, você acredita em você mesmo e você vai passar essa mensagem pra ele. Porque aí ele vai falar, opa, com essa daí não dá pra brincar. Porque o homem, ele também, eles não são bobos, né? Eles sabem com quem eles aprontam, né? Porque se você já manda a mensagem de que você é muito valorosa e de que você não aceita, assim, qualquer disparate vindo dele, ele já vai ficar esperto e já vai andar aí de uma forma diferente com você. Se ele não quiser te perder, né? Porque se ele pisar na bola, ele vai te perder porque você é uma mulher que sabe o seu valor. E você de casa, o que você acha disso? Concorda? Discorda? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei de vir aqui embaixo. Isso é mega importante para o meu trabalho. Aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Para não ser um clã que você já está inscrito. Siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gajo. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!